Beleza pessoal, aqui o teu amigo Billy Trilheiro do canal Of Roia. Pessoal eu estou aqui com este vídeo, é um projeto que eu tinha na cabeça de montar uma moto já preparada para trilha. Aí um amigo meu me presenteou com uma parte do chassi do Maxxel, que ele tirou algumas partes dele e já estava jogado no ferro velho dele lá. A partir daí eu vou iniciar meu projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto, vou dar um cortinho para mostrar a foto e eu volto em seguida. Bem, aqui está a imagem do chassi, mas como vocês percebem foram arrancadas várias partes dele. E eu vou também tirar mais algumas e pôr outras e começar esse projeto aí de uma moto na altura, numa boa altura, preparadinha assim só para trilha mesmo. Bem, então esse chassi eu ganhei do meu amigo e no decorrer desses anos eu fui acumulando algumas peças de moto, dessas reformas que eu venho fazendo, motos que eu já vendi ou não dava para montar, eu segurei roda, essas coiseiras assim. Então, a partir daí eu estou montando e só também não vou ensinar o passo a passo, só vou mostrar que eu estou montando e até onde conseguir chegar com ela, beleza? Então acompanha esse vídeo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não é tão profundo, não é tão profundo Não, 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 não Nós fazemos o que queremos e nós fazemos com pride Tudo que fazemos, fazemos com pride Especialmente hoje Pena, não, não, não Não tem a salão, não tem muita grão Microphone change as they choose my route I'm playing on the road, but I got no fear The sound from my mind is already here A belly too deep, no mountain too high Reset up, listen to the sky And I ain't trying to this week as I said life We make it techno and we're up raw Vamos lá! 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 Vamos lá!